Pessoal, olha que interessante que a gente tem aqui, olha, vou mostrar para vocês o efeito da palha e a importância de investir, fazer o investimento na planta de cobertura. Então, onde é uma área que ficou pouca semente aqui, faltou semente para finalizar, olha a quantidade de buva, tá? Que foi feito 5 gramas de alay e 1 litro de 2,4D por hectare, tem 3 dias de aplicação, então a gente não vê falsa necrose, a gente vê o ponteiro já efeito da oxina entortando, vocês podem ver, tá? E buvas maiores também, a gente já vê a sintomatologia, mas olha a quantidade de buva que a gente tem aqui, tá? Agora vamos caminhar mais para cima um pouco, ó, onde ficou solo descoberto, olha aí como que está a situação, tá? Vamos caminhar mais para cima, ó, aqui a venha, a desvenha, onde fica um pouco mais ralo, ó, tá? Vamos ver se melhora a situação para cima um pouco aqui. Ó, tá meio que geral assim, né, tá? Então, a gente vê, ó, tem buva onde tem solo descoberto. O que eu vou chamar atenção para vocês com isso, tá? O dinheiro que eu economizo em semente, eu vou gastar depois com herbicida, tá? Então, aqui eu teria que ter trabalhado com 40, 50 quilos a mais de semente, não teria problema, tá? 2,50 quilos de semente, olha a população de aveia na linha, né? Outra coisa, podia pensar em colocar o fósforo da soja que vem lá em... Nesse caso vai ser milho, então a buva não vai ter muito problema, a catrazina resolve. Mas mesmo pensando em milho, eu poderia ter colocado uns 20 pontos de P2O5 aqui, na aveia, transformar fósforo mineral em fósforo orgânico, né? Se claco, o milho vai absorver depois. Pensem comigo, milho eu tenho 7 plantas por metro quadrado. Aveia, nesse caso aqui eu devo ter umas 30, mas eu deveria ter umas 300 plantas de aveia por metro quadrado. Aí essa raiz, ó, fósforo é absorvido por interceptação reticular, na sua grande maioria, tá? Então, 350 plantas de aveia versus 7 de milho. Qual que vai ser mais eficiente em usar fósforo? Né? A aveia. Vai pegar esse fósforo mineral, vai transformar em fósforo orgânico que está dentro da palha. E agora essa palha, né, vai se decompôs e a eficiência de fósforo vai aumentar. A soja que vem depois, o milho que vem depois, é mais eficiente em usar esse fósforo, porque eu transformei ele de fósforo mineral para fósforo orgânico, tá? Então, duas mensagens nessa situação aqui. Primeiro, investir forte na aveia como planta de cobertura. Taxa de semeadura, não economizar em semente. Se é possível, jogar fósforo na base, tá? Já planta aveia com um pouquinho, 20, 30 pontos, pensando na cultura de verão. Outra pergunta. Vale a pena jogar ureia nessa aveia, pensando no milho que vem na sequência? Olha, ureia, o potássio até poderia jogar, porque o potássio vai ciclar e tal, você ganha operacional. Mas, jogar lanço, né, fósforo na base, potássio a lanço, N. Tá muito caro, geralmente essa resposta não é tão positiva assim, apesar de aquela coisa, vai produzir mais biomassa, mais palha, mais proteção do solo, então teria esse viés, mas geralmente não se paga, então eu nem recomendo, né, tá? Só o fósforo e o potássio, se for dentro da logística, facilitar o manejo, tá? Então, ó, gente, outra coisa, essa buva, agora ela vai morrer, tá? Mas vai vir outro fluxo, e outro, e outro, nós estamos agora hoje, final de junho, indo para julho, tá? E se fosse só isso aqui, eu teria mais 60 dias para fazer manejo. Então, eu vou gastar de novo em herbicida, porque não tem planta que está protegendo o solo, né? Então, é essa a mensagem para a gente, nos próximos anos, ou quem tem áreas assim, dar uma avaliada, né, pensar em melhorar esse aspecto aí para reduzir custo lá na frente, tá bom? Valeu, obrigado pela atenção. Pessoal, aqui temos outra realidade, né, de estabelecimento de aveia, ó. Então, olha a população de planta que tem aqui, ó, tá vendo? Tá, então fechou bem o solo, cobriu bem, não dá espaço para a buva estourar. Aqui foi feito o alai, 6 gramas. Então, se vocês observarem, ó, olha como que está embaixo, tá? Aqui até não vê nada, em alguns lugares a gente vê que ela foi controlada, ó. Aqui, uma, ó. Tá? Então, possivelmente, o alai controle, segura ela, metil, né? E a gente está numa outra condição, tá? Então, investir o dinheiro do herbicida, investir aqui na aveia, tá? Trabalhar com taxa de semeadura alta, ter boa população de planta, boa cobertura de solo, tá? Para evitar a dor de cabeça lá na frente, tá? Isso vai ser mais rentável aí no final das contas, tá bom? Valeu, abraço!